Senhor, meu Deus, Pai Santíssimo, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, perdoai nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, toda a nossa iniquidade, Senhor, e seja conosco na nossa diversidade, Pai. Ó Senhor, sabemos, Senhor, que vai seguir o Teu caminho, Pai. Amém. Jesus, you're more than worthy of my devotion and love to you. Foi na cruz manifesto o sentimento de amor, entregue a morte por conta do pecador. Nos dando a vida, a paz, santidade, a unção, quebrando as correntes que amargam o coração. A liberdade vem do sangue, a autoridade vem de Deus, a virtude vem do Espírito e a promessa é pros meus. Vida eterna, poder, truta, amor, salvação, Jesus Cristo, filho vivo, de ovelha, leão. A redenção nos envolve, com as mãos me comprou, perfuradas no madeiro a ti devo louvor. Fidelidade, amor pela obra, intimidade, respeito aos irmãos, veracidade naquilo que digo, amor, lealdade pela pregação. Foi na cruz, que Jesus Cristo provou, foi na cruz, com sacrifício e dor, foi na cruz, tamanho do seu amor, foi na cruz, que o sangue me libertou. Música 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 Na cruz, na cruz, verdeu o seu sangue, o véu se rasgou, liberdade, a humanidade, então glória ao Senhor. A único digno de adoração, meu louvor, minha gratidão, a ti entrega minha vida, os meus sentimentos, o meu coração, minha casa, meus filhos, tudo que sou, testemunha em meus versos, pois o Senhor me salvou. Me libertou do cativeiro, sobre a rocha me colocou, me destes vestes novas, em meus lábios o louvor. Eu nunca vi aqui na terra, irmão, entrega igual, só mesmo vindo de Cristo, esse amor incondicional, amor que arde, constrange, que nos muda o semblante. Em espírito santo da sua presença, eu preciso constante, pra me manter de pé, pra me manter na fé, pra não cair na grande cilada, o jogo de lucifer. Droga, poder, soberba, mulher, castelo de bandido que destrói nossa fé. E foi por esse motivo, que ele se entregou a morte de cruz. Suas mãos perfuradas, seu lado perfurado, seu sangue derramado no madeiro, pra que hoje, através do Espírito Santo, tivesse graça, através do Espírito Santo, tivesse autoridade. Ei, chapa, até quando, hein? É hora de revolução, a verdadeira revolução, tá no amor de Cristo, na salvação da cruz. Paz. 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 Paz.